E fala galera do canal, se você não é inscrito já escreve aí, beleza? Galen, estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, trazendo aqui mais um vídeo de status e defensa E hoje eu vou estar trazendo aqui, é gente, o Iuno, um personagem incrível que eu vou fazer aqui A showcase, já vou clicar em evoluir, né? Já vou evoluir esse novo personagem aí, o Iuno, galerinha O personagem pra evolução precisava do Luke Green, né? Luke Green Divino, já vou colocar ele aqui Top demais, Luke Green Divino, que é o Iuno, um personagem muito top que eu vou estar trazendo uma showcase exclusiva aí pra vocês Então já vamos clicar aqui, recente, vamos clicar aqui, raridade, clicar em evoluir, quer dizer, vamos clicar recente, né gente? Aplicar, vamos colocar aqui, vamos clicar em equipar, pronto O Iuno, gente, é um personagem muito bom, ele tá dando damage aqui, ele é brinde, hang, terra, né? Nature, 3,2k, 1 segundo por ataque, alcance 45, ele é muito bom mesmo Já vamos colocar aqui, rapidão, o personagem incrível que eu gosto de usar Eita, gente, já vamos colocar ele, ele leva 75+, né? Selecionar XP, ok, 175+, feed, pronto Eita, então ele dá damage de 6,85, 6,85 por ataque 1, alcance 45, já é muito bom pra raid, muito bom pra story mode E aí vai sucessivamente, vamos colocar aqui o Jeff, né? Pronto, já vamos colocar o Spindle Ego, pronto E vamos aqui já fazer a showcase E também vamos estar trazendo todos os código ativos, beleza? Vamos falar sobre esse Iuno Agora o que a gente vai fazer, galerinha? Vamos aqui rapidão, vamos aqui no modo Infinity Mode Extreme, deixa eu ver Vamos aqui no modo, é, vamos aqui no XP, gente No modo XP dá pra trazer um showcase incrível Porque esse personagem, ele é tão bom É mesmo, galerinha, eu posso fazer o seguinte, ó Vamos clicar aqui, rapidão Vamos clicar aqui, aqui, pronto Vamos colocar esse time aqui, ok Pronto, esse time aqui, eu vou tirar só esse personagem que ele é muito bom também 3 segundos por ataque Mas como eu tô vendo aqui o personagem, vamos tirar aqui, pronto Pronto, vamos clicar, equipar Depois eu vou colocar XP tudo pra level 6, claro Pronto, o K16 de estrela, né? É, de XP, requerimento level 75 Vamos lá, mas nunca isso Não tá bugado, gente? Meu Deus, que bugadeza Então vamos fazer o seguinte Vamos Infinity Mode, eu volto com vocês Com os códigos e com a showcase É incrível, top pra vocês Esse é o showcase desse personagem incrível que eu peguei Que é o Yuno Esse Lucky, aí Ele é do, olha gente Lucky Great Dive Então vamos aqui no modo Store Mode Vamos com esse deck aqui Primeiro dá pra trazer uma showcase É incrível Vamos aqui, vamos aqui Deixa eu ver qual é o mundo que eu tô Deixa eu ver aqui Aqui, Snow, Squeeze Land Aqui eu já tenho tudo, gente Eita É, vamos aqui na qualquer um, gente Mask City 5 Pronto, Start E OK Vamos lá Então eu acho que eu ia precisar a partir de agora Pronto, galerinha Voltei aqui, ó Já voltei aqui Já voltei aqui Agora vamos fazer o seguinte Vamos colocar o personagem aqui Já Ele é 800, né Como eu trouxe aqui o Cooler O Cooler ele vai segurar de início Vamos lá Cooler Segura aí de início OK Ele é 800 pra colocar Mas ele dá um segundo por ataque Muito melhor do que o É como eu disse, gente A Ivankov é um personagem bom É O Ivankov é um personagem bom É Mas a Ivankov É necessariamente O que é que a Ivankov precisa? A Ivankov Ela é muito boa pra início Se você tiver 500 Você já coloca E a Ivankov já ajuda Então aqui não vai passar nenhum Tá vendo? Dezé acelerar Vai juntar os 800 que eu preciso Pronto, ó Vai juntar os 800 E aqui a gente faz a showcase Tá vendo? Do I1 Vamos ver se é bom Pronto Vamos colocar o I1 É De início A implantação É É 800 Já dá 6,85k Segundo por ataque 1,45 Vamos colocar agora o Cooler Ou O O O Spindel Ego, né Vamos colocar o Spindel Ego Pra fortalecer Porque pra conseguir dinheiro Pra dar uma formada aqui Vamos colocar também Aqui É Deixa eu ver onde é que pega Aqui Pronto Vamos colocar aqui A Indow Pra ver como é que usa de buff, né Ó O ataque é muito rápido, gente Como o Poderoso vai precisar, ó O Poderoso vai precisar de Fortalecer Então Só da primeira fortalecida Pra acabar com os Poderoso Toma o Poderoso Eita Não acabou Aí acabou Que sorte Então O desacelerar vai passar Mas aí Como eu digo Os que passar não dá nada não Que aí a gente vai Dando É Dando o pregrid aqui Eita Poderoso Minha 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 Eita Tem que fortalecer um pouquinho Aqui O É O cooler Pronto Fudei o pregrid E o pregrid poderoso 2 já era Vamos dar aqui mais um pregrid Mais um pregrid Os personagens que vão passando Vai morrendo lá Tá vendo, ó O ataque é muito rápido O ataque é muito rápido Necessariamente você não dá nem PV Nem pra ver O IUNO Não, aí pode passar tudo aí Pronto Vamos dar mais um pregrid aqui No IUNO No Luke Green Vamos lá Damage de 89.3k Segundo por ataque 1 Arranja É RANJA 45 ainda Então o RANJA já aumentou pra 45 Então Agora como vocês estão vendo O Damage ainda não mudou Gente Ó Que bom Que top O Damage ainda não mudou Só que ele é muito carinho Assim Pra Story Mode é fácil Pra Rage também Arruma muito dinheiro Né Então vamos lá Vamos clicar aqui Vamos dar o pregrid Vamos lá galerinha Vamos dar mais um pregrid aqui Ok Pronto Aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu passar por aqui Pronto Deixa eu dar o pregrid aqui Ok 2 4 Pronto Aqui sim Aqui já dá pra me dar uma fortalecida Aqui no IUNO Mais o pregrid Então Agora vamos fortalecer aqui Rapidão gente Porque não vai dar O valor necessário Pra gente dar o pregrid Daço aí Gente Aí complicou mesmo Deixa eu ver aqui Eita 83 Ali é 700 Então vai complicar aqui galerinha Porque Vai complicar aqui Mas como eu disse O IUNO já tá dando Damage de 848k Segundo pro ataque 5 O range aumentou pra 70 Agora se vocês Vocês perceberem gente Ó Agora não vai dar o valor exato Que eu precisaria né Não vai dar Porque como eu falei Ele precisaria de No caso Era Deixa eu ver aqui 8 750 Não vai dar Só tenho a onda 3 14 15 Vamos falar nisso Vamos passar o código Pronto Vamos colocar os códigos pra vocês Vamos só colocar agora O IUNO Como não vai conseguir O IUNO Vamos colocar o cool O cool é muito avançado O cool é bom Então O IUNO Eu digo pra vocês Ele é meta Muito meta Pro Pra raid Store mode Só que aqui Como eu falei Eu foquei muito Em outras coisas Então vamos dar mais o pregrid Pronto Aqui já era GG Aqui já ganhamos Pronto Aqui o pregrid Aqui já era Pronto Já a vitória nossa Vitória da guerra E agora vamos colocar os códigos Enquanto isso Beleza Os códigos Vocês sabem os dois códigos Que estão funcionando Coloca o código aí Nelstar P6 Nelstar P6 Esse código vai dar 150 Stardust Você tem que esperar Basicamente poucos minutos Vamos colocar o último Último código aqui Que vocês colocam aí WEP3 Year Anniversary WEP3 Tá aqui pra vocês WEP3 Anniversary Então é isso gente Deixa o like Compartilha Inscreve o canal Ativa o sininho E valeu Eu aqui Não vocês viram IUNO É um personagem muito bom Muito bom mesmo Vão fazendo Muitas coisas aí Eu vou mostrar pra vocês Só rapidão aqui Como está Meu Star Pes Agora quando vem Atualização Eu já consigo pegar Num passe estelar Já consigo pegar Outros personagens Como vocês viram No último vídeo anterior É Pra vocês entenderem Vocês vão entender Muito galerinha E vocês sabem Já vamos deixar o like Compartilhar Vamos bater a meta aí E é isso Ó Star Pes Valeu Música E aí